Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os looks que eu pretendo usar, que eu quero usar, que eu vou usar, se Deus quiser, em Holambra. A gente tá indo pra Holambra semana que vem e eu tô gravando esse vídeo antes de ir pra mostrar pra vocês os looks que eu vou levar pra usar lá durante os dias que a gente vai ficar lá. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, gente, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. É só você clicar no botãozinho vermelho aí embaixo, inscrito, inscrever-se. Clica nesse botão que você automaticamente já está inscrito no canal e deixa seu gostei aí pra mim embaixo também, que aí é você pra que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Então vamos lá conferir o vídeo. Gente, eu resolvi gravar o vídeo antes, os looks aqui em casa mesmo, assisti, né, porque como eu tô, vou montar a mala, então já resolvi vestir os looks pra ver se tá tudo certinho, se tá tudo ok. Então vai ser esses looks que eu vou levar, que eu vou usar durante os dias que a gente vai ficar lá e eu quis compartilhar com vocês. Eu sei que vocês gostam de vídeos de looks, eu também gosto de assistir vídeos de looks de viagem, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E eu vou mostrando pra vocês os looks, conforme eu for mostrando, eu vou compartilhando também as fotos, como esse vídeo vai ser postado depois que eu chegar de Olambra, então vai dar pra colocar as fotos aí direitinho, ou eu usando os looks lá mesmo, tá bom? Então vamos lá conferir. Tchau. 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 Obrigado.